E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí nos mods de corrida do BNG Drive, beleza? Baixei eles direto lá no site da BNG, tá? Se vocês quiserem eu posso deixar o link aí na descrição, é só botar nos comentários aí, se vocês tiverem a fim de achar eles, me avisem. Eu deixo escrito aí nos comentários dos próximos vídeos pra vocês, fechou? Nos últimos vídeos desse mod aqui nós corremos na terra, agora nós estamos na cidade, né? Nós vamos correr no asfalto, estamos aí com esse carro aqui que é o... Era pra ser o Subaru, né? Mas ele não tem esse nome no jogo. Mas é isso aí. E não se esqueça, se vocês estão gostando dos vídeos, deixem um like, se inscrevam no canal, acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem, fechou? E bora lá, vamos correr. Ele é manual, graças. Ninguém merece correr com carro automático. Ai, ai, ai. Nossa, já quase me matei já no início. Ui, ó. Mas já tá ruim assim? Ai, vamos alterar aqui então. Ai, desliguei o controle. Nossa senhora. Acho que deu ruim na árvore. Tá bom. De novo. Mendei no meio da árvore de primeiro. Ah, fala sério. Eu tenho que passar por dentro do checkpoint, eu não posso seguir a pista. Ah, que burrata. Vamos de novo. Esqueci desse detalhe. É só um pequeno detalhe, né? Passar nos lugares certos. Tá bom. Vamos embora, vamos embora. Ah, não, cara. Detonei com o carro já. Ô, mãe. Tá complicado. Logo essa saídinha tá complicada já, hein? Já larguei trapaceando. Ah, sério? Acredito. Não consigo nem sair da primeira parte da corrida. Tô me arrebentando. Agora vai. Agora tem que dar certo. Vamos correr com mais cautela. E pegar eles nos erros. Não posso esquecer que lá na frente já vai vir uma curvinha meio safada, cheia de árvore do lado. Nossa. Acho que se derou mal. Não. Ui! Passei raspando. São 14 checkpoints. Vai, vai, vai. Vai, acelera. Uh, tem que dobrar aqui, tia. Agora foi. Calma aí, que se eu embalar demais não vai nem saber pra onde é que eu vou. Aqui. Aê. Ah, agora tá, agora tá indo bem. Vambora. E com o carro inteiro? Então tá ótimo. Vambora. Aê. Diminui, diminui de boa. E vai, senta o pé. Vambora. Eu ia ser legal se essas corridas estivessem aqui. Se essa corrida tivesse tráfego, ia ser muito da hora. Pena que não tem tráfego. Só que eu acho que aí as IA do jogo não iam dar conta do recato. Mas, né? Podia ter. Boa, beleza. Fechou. Vamos pra próxima corrida. Beleza, manos. Estamos aí na próxima corrida. Não faço ideia... De que tipo de corrida é essa. Eu sei que a gente tá numa parte aqui que é... Como se fosse uma pista mesmo. Mas... Vocês estão ligados que eu não sei. Eu acho que esse carro aqui é tracionado nas quatro. Acho. Não tenho certeza, né? Vamos descobrir na... Na marra. É, tracionado nas quatro. E tem um turquinho legal, hein? Um ponto quatro de pressão. Olha o barulho. Opa. Eita, nós. Alguém perdeu a roda. Vai, cara. Sai. O maluco quase me lançaram pra fora ali do lado. Vambora. Eles não andam um pouco, hein? Eles andam bastante. O que que é isso? O que é isso? É amontoar? Caramba, eu vou fazer a curva um pouco mais por fora. Porque esse cara vai me empurrar. Pelo menos ele tentou me empurrar. Ah, é sério? Não quebrei o carro. Ah, dei muita sorte. Ô, corrida, hein? 23 checkpoints. Essa corrida se puxou. Opa. Ah, caramba. O cara tem motor, hein? Eu tenho que cuidar que quando eu freio esse carro aqui, ele costuma sair de lado e de traseira junto. Ah, que isso, velho? O maluco sentou o pé no freio? Eu tô com medo de embalar muito aqui e me arrebentar. Aí não é muito bom, não. Pera aí. Ainda bem que eu não embalei mesmo. Ai, ai, ai. Não acredito. Ah, não, entortou o volante. Normalmente nessas batidas de frente o volante fica todo errado. Não, é, entortou-se. Mas não foi o suficiente pra me atrapalhar, na real. Eu acho que o cara tava colado em mim. Uh, vira. Ai, 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 ai. Ai, paridade. Terminei com o estilo. Eu cheio o carro. Sobrou muita coisa. Beleza, beleza. Isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Próximo.